Olá, Pipocas! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ver alguns momentos engraçados, alguns constrangedores e até alguns chocantes que as celebridades passaram no tapete vermelho. O tapete vermelho é algo super comum em eventos com gente importante e famosa. Geralmente é nesse momento em que a imprensa consegue alguns minutinhos de palavra com as celebridades antes delas entrarem no evento. O tapete vermelho acaba sendo um momento quase tão importante quanto o próprio evento em questão, então é bom sempre chegar com o pé direito. Não era bem isso que eu tinha em mente quando eu disse chegar com o pé direito, mas ok. Mas já que começamos assim, vamos dar uma olhada em mais calçados dando problemas. Imagina você ter um calçado que custa o preço de uma moto e no dia mais importante, no momento em que todas as câmeras estão olhando para você, ele simplesmente estraga. E não são só os calçados que são problemáticos. Às vezes os vestidos caros podem ser um grande estorvo. Essa é a Cindy Bruna. Uma modelo com um gosto um tanto quanto peculiar, eu diria. Mas às vezes a roupa não é o problema e sim a solução para um problema. Eu prometo que nenhuma roupa foi rasgada sem consentimento. Na verdade, essa cena do lutador Daniel Cormier foi apenas uma encenação em uma collab com uma influencer. Mas não vamos julgar. Afinal de contas, ele é um lutador e queria aproveitar o momento para mostrar sua grande força da mesma forma que o Gatling Matarazzo aproveitou o momento para mostrar sua incrível habilidade de imitar o Chewbacca. Mas é sempre bom ter cuidado, afinal, você não ia querer ser filmado por várias câmeras e acabar tropeçando. Seria um desastre. E é um desastre que acontece com uma certa frequência nesse tipo de evento. Oh, oh, yes. Oh, oh, my God. Oh, no. Oh, oh, sweet Jesus. Come here. Oh, look at me. Look at me grabbing you. How do we move on so fast? Yes! That is it. Oh, but that pony was... That pony was everything. Look at it. Look at it. Quem está certo nessa história toda é a Kristen Stewart, que, para evitar a possibilidade de tropeçar, ela simplesmente tirou os sapatos e subiu as escadas descalça. Outra coisa importante sobre o Tapete Vermelho é que ele geralmente é um evento importante que vai demorar um bom tempo. Então, é normal que as celebridades aproveitem esse tempo na frente das câmeras para fazer umas gracinhas. Ok, ready? We're at the X-Men premiere in London with the beautiful Jennifer Lawrence. How does it feel to get a kiss from Angelina Jolie on the red carpet of your film premiere? Josti, will you do me a solid? Unbreakable! Oh! Suns out, guns out, is what I always say. E olha só! Socialgirl! Oh! 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 Oh, my God, look. She's bleee. I love her! She almost stuck her tongue in your ear. Why does her tongue? I love her. Oh, my God! Look! Oh! You did get it! Thank you! Oh! Thank you. That was a caiga! E essa é uma das vantagens da gente viver na era da comunicação, pois são momentos bovos que provavelmente algum tio seu já fez em uma festa de família, mas quando esse mesmo tipo de momento é feito pelo Johnny Depp, aí temos um momento icônico. E se a ideia é fazer um showzinho para quem está assistindo, vamos ver com quem sabe fazer isso com estilo. Com vocês, Ellen Mirren. No fim, o que importa é sair nas fotos. E se quem está sendo fotografado é outra pessoa, é simples. Faça como Benedito Cumberbatch. Participe da foto por conta própria. Pois é, ver o Benedito Cumberbatch pulando para aparecer na foto do Bono Vox é o tipo de coisa que a gente só consegue ver durante o tapete vermelho. Mas se vocês acham que só os americanos e os europeus fazem essas gracinhas, eu vou mostrar para vocês como é divertido esse momento com as celebridades coreanas. Uma, uma! Acha, acha, acha! Acha, acha! Eita, acha, acha! É muito bom! Um, dois, truque! Sempre se fala de como os sul-coreanos são centrados e sérios, mas temos que admitir que quando eles querem ser zoeiros, eles conseguem. Mas vale lembrar que, apesar de, na maior parte desses momentos, a gente ter um bom entrosamento entre mídia e celebridades, às vezes pode não ser exatamente assim. Um bom exemplo disso foi quando a atriz Kristen Bell deu um tapa na cara de um repórter. O cara chegou metendo o microfone na cara da atriz, sendo super inapropriado, e quando a atriz educadamente tentou se retirar, ele teve a brilhante ideia de a segurar pelo braço para impedir. E aí não teve outra, né? Foi aquele tapão. Você está naquela, você é o boss, ela não... Quem é o boss naquela? Eu não me importo, Kristen. Pô, 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 pô. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, Pipocas, e comentem aí qual momento foi o mais engraçado. E no caso da atriz que bateu no repórter, vocês já acham que ela fez certo ou passou um pouco dos limites? Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos. Tchau. 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 Tchau.